Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Pessoal, estou aqui na loja do Simeon e eu dei uma olhada e falei, caramba, tem bastante carro legal essa semana, né? Então a gente tem aqui o 811, um dos carros com maior velocidade final do jogo. Nós temos aqui o Sultan Classic, um carro muito legal, basado no Subaru, a gente já trouxe duas customizações diferentes para ele aqui no canal. Nós temos o Ignus, que é um carro baseado na Lamborghini Sian. Aqui o Sugoi, que é o Civic, a gente também já trouxe duas customizações totalmente diferentes aqui no canal, se vocês não virem, dá uma olhada. E aqui o The Banshee Champion, que esse sim é uma bosta, tá? Esse daqui, por favor, não comprem, a gente já trouxe no canal e eu dei uma opinião sobre ele no próprio vídeo, tá, galera? Um carro caro e não entrega o que promete. Pessoal, eu lembrei que a Lamborghini Sian, né, esse Pegasi Ignus, eu só trouxe ele no canal uma vez, no dia do lançamento, no primeiro dia da DLC e depois eu nunca mais acabei mexendo nele e nem andando muito nele, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o meu da garagem e vamos dar uma repaginada nele e inclusive eu vou mostrar umas dicas de cores que muitos de vocês estão com dúvida, tá bom? Bora lá! Bom, galera, então esse daqui é o Pegasi Ignus, que nós já fizemos aqui no canal, tá? Um branco com perolado azul diamante, detalhes em vermelho. Como falei, a gente trouxe ele no dia de lançamento, tá? Isso faz mais de ano, beleza? Então eu sugiro vocês a darem uma olhada naquele vídeo, eu tô deixando o link aqui em cima, lá a gente fez um review completo e hoje a gente vai dar só uma repaginada nele, né, vamos dar uma retunada, se é que essa palavra existe e eu quero tirar algumas dúvidas que vocês têm, tá? Então antes de mais nada, esse carro aqui é baseado no Lamborghini Cian, um Lamborghini bem exótico, bem bonito, tá? E eu também vou mostrar aqui pra vocês onde é que compra. Fica na Legendary, você pode selecionar aqui por duas portas e você vê ele aqui, tá? 2.765.000 o preço cheio. Esse carro já apareceu umas duas vezes em promoção, se eu não me engano, no último ano. Então é interessante você ficar de olho pra pegar esse carro ou em promoção ou de graça, beleza? Então bora tunar e eu vou mostrar umas dicas pra vocês. Bom pessoal, antes de mais nada, se você gosta da Play High, eu peço por favor pra você deixar o dedo no like que ajuda bastante o canal. E se você não for inscrito e gosta dos nossos conteúdos, considere se inscrever, tá? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mexer bastante com cores, tá? Muitos de vocês estão com dúvidas. Antes vamos só dar uma passada nas estampas pra ver se a gente vai colocar alguma. Enquanto isso eu vou falando aqui com vocês. Pessoal, eu fiz um vídeo mostrando como a gente faz glitch de cor, como pinta a roda original de outra cor, esse tipo de coisa. E muitos de vocês estão com dúvida, alguns vieram falar comigo aí que não está mais funcionando esses glitchs de cor, tá? E sim, pessoal, estão todos funcionando. Então vou usar o carro de hoje pra dar como exemplo, tá? Que na data de hoje, que é dia 20 de janeiro de 2023, está tudo funcionando, tá? Pessoal, eu pensei em pintar esse carro de escuro, tá? Eu tinha pensado em pintar ele alguma coisa, sei lá, de preto ou alguma coisa do gênero, tá? Mas exatamente pra gente fazer esse esquema das cores, né? Eu vou acabar pintando de fosco pra vocês verem que o perolado no fosco está funcionando. Galera, vídeo das cores está aqui em cima na tela. Eu vou pedir pro japonês deixar fixado ou nos comentários ou em alguma coisa assim na descrição, tá bom? E pessoal, aqui eu não vou ensinar porque eu já tenho um vídeo falando passo a passo como é que faz, tá? Mas vocês verem aqui que está funcionando, tem esse lance de trocar a placa, vai e volta, tá? Então por isso vejam esse vídeo, lá está super bem explicado. E aqui, galera, ó, o fosco está funcionando, tá? O fosco, o perolado no fosco, tá? Então como vocês podem ver, ele está funcionando, beleza? Então aqui já vou colocar um ouro, vocês já vão entender aqui, estou com uma coisa aqui na cabeça. Vamos ver se funciona. Aqui a gente tinha colocado o vermelho e a secundária naquela customização e aqui eu também estou querendo colocar ouro. Quero fazer um negócio que chame a atenção, tá? Então vamos aqui adicionar. E agora vamos trocar as outras coisas aqui, galera. E eu vou fazer o glitch da cor da roda, tá? Então fiquem aí até o fim. Acho que estava tudo pado, o para-choque, vamos dar uma olhada. Eu quero um modelo, se tiver alguma coisa mais simples, esse aqui é o original. Acho que é assim. Quero algo mais fluido, tá? Já que a gente está dando uma exagerada na cor. Vou nesse aqui. Difusor de corrida. Motor, não tem nada. Escapamento. Vou colocar o escuro agora, redondo angular. Será que é escuro ou cromado isso aqui, galera? Se for cromado, eu volto aqui e troco, tá? Não dá para ver. Capô, vamos ver todos. Será que é legal também? Mais liso. O original, né? É que dá dó deixar no original, né? O original é muito original. É top também. Não, mas hoje, igual eu falei, quero um negócio mais liso. Esse aqui que a gente está é muito legal, né? É muito bacana. Mas vamos mudar. O importante é sempre mudar. Luz está, acho que com luzes brancas. Vamos deixar. Estampas. Acho que eu não vou colocar nenhuma. Vamos só passar de novo, ver se... Isso aqui, será? Ver se alguma combina. Mas não. Aqui a gente vai focar na cor. Fazer um negócio exclusivo, só mexendo com cor. Placa, vou voltar para o amarelo preto. Tá bom? Venezianas. Vamos ver. Performance. Performance pintada. 100. A gente vai deixar pintado também, né? A gente não colocou nada de carbono. Acho que não vai ter nada de carbono. Vamos só ver um modelo legal. Esse aqui é legal, hein? Protetor pintado. Eu vou naquela protetor pintada aqui. Cadê? Beleza? O que vocês acham? É legal, né? Deixa eu só passar aqui de novo. Já comprei, mas deixa eu só... Vou sair com um negócio assim mais liso. Vamos nessa aqui mais liso, né? A ideia do carro é essa. Pintura só tem primária, secundária. Já setamos as duas. Saias. A gente pode tentar colocar algo mais tranquilo. Essa aqui, roa carbono. Eu estou deixando o carro mais liso possível, galera. Para a gente focar só na cor, tá? Spoiler, galera. Eu tenho uns spoilers muito legais nesse carro, mas eu vou deixar o original, que é aquele que sobe e desce. Tá? Vou deixar ele. Suspensão já está. Transmissão. Turbo. Roda. Janela. Acho que eu vou tirar o filme. Agora. Tá? Para não ficar muito escuro. Esse aqui eu vou mudar. Vou tirar o filme. E aqui, galera. Rodas. Você compra qualquer roda que não seja original. Tá? Igual eu falei, tem um vídeo explicando isso. Aqui eu vou só mostrar que está funcionando. Tá? Aqui eu vou pintar, no caso, da cor ouro. Pinto de ouro. Beleza? Entra aqui na roda de novo. Tipo de luxo, tá? Tem gente que tenta fazer em outras. Galera, vai no de luxo que vai funcionar, tá? Aros originais. Roda original, que é essa daqui. Só que como vocês podem olhar, está cinza. Não tem problema. Pode comprar. Tá bom? Tá aqui, galera. A gente vai sair. Vamos passar para o offline e entrar no online, tá? Eu vou pedir para o editor editar, mas no vídeo que eu ensino da cor, sai do carro. Beleza? Vem aqui, ó. GTA. Saíro do online. Beleza. Tá? Vamos só cortar aqui para o vídeo não ficar longo. Fiquei carregando o nosso querido Franklin, do modo offline. Então, tudo isso aqui, galera, está explicado direitinho no vídeo das cores, tá? O pessoal que fala que não está funcionando é que talvez não esteja fazendo igual eu ensinei, tá? Ó, GTA online. Pode ser qualquer sessão aqui, galera, tá? Vou colocar aqui somente por convite. Vamos carregar e vamos voltar para a sessão. Então, vamos lá, a galera carregou aqui de novo online. Aqui o carro. E tá aí, pessoal. As rodas pintadas, tá? Não tem erro. É só seguir o que eu falei, tá? Eu acho que eu vou colocar um insufilme, viu? Eu tinha tirado, pessoal, mas o carro está muito escuro. Vamos colocar um clarinho e aí a gente vê como é que fica. Porque o interior aqui está claro, né? Se a gente pudesse pintar esse interior... Olha que legal que ficou, pessoal. Agora que a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Vamos só acabar de customizar aqui. Tá? Mas só para mostrar para vocês, pessoal, o que está funcionando, tá? Todos os glitches. Dá para pintar a roda. Dá para colocar o fosco. Inclusive, galera, veja o vídeo que a gente deixou aqui. Cadê? Porque lá também ensina a colocar perolado no cromado, galera. Tá? Que também fica muito diferente, tá? Vou colocar o clarinho aqui. Beleza, galera? Então, bora ver como é que ficou lá fora. Isso aí, galera. Assim ficou o nosso Ignus. Estava esperando parar de chover aí para a gente poder gravar. Então, olha que legal que ficou a cor, né? Ficou bem diferenciada. Assim como a gente fez o preto com ouro, você pode fazer o que você quiser com a sua imaginação. Como falei, é só seguir o guia do vídeo que a gente deixou aqui, que a gente já fez um tutorial. Inclusive, colocando perolado em cor cromada, tá? Então, também algumas coisas bem legais aí. Beleza? Mas como vocês podem ver, está tudo funcionando. E esse carro, diga-se de passagem, ficou muito legal, né? Bom, como eu falei para vocês, vejam o vídeo do dia do lançamento desse carro, que a gente fez uma análise bem completa, tá? Mas aqui, resumindo, esse aqui é o Lamborghini e está na categoria Super, tá? Ele anda super bem. Vamos dar uma acelerada aqui para vocês verem, né? Vou dar aqui também na câmera interna. Opa! A gente deu uma decoladinha. Então, pode ver aqui 120, 140 milhas, tá? Não é um dos Supers que mais anda, não é um dos Lamborghinis que mais anda, tá? Mas ele anda direitinho, ele acelera direitinho. Ele é fácil de dirigir, porque ele é 4x4, tá? Então, se você tem problemas aí... Opa! Se você tem problemas aí com um carro que sai muito de traseira, esse aqui não vai ser o caso. Vocês viram até que ele deu uma saídinha de frente, tá? Então, esse carro aqui é tração nas quatro. A parte ruim é que não dá para fazer zerinho com ele. Como vocês podem ver, exatamente que é tração nas quatro, tá? Tem um bom nível de customização. Mesmo assim, vocês viram que aqui a gente só mexeu em cor e o carro já ficou incrível. Mas se você quiser, tem estampas. Você pode colocar aerofólio. Eu não coloquei, porque senão a gente ia perder esse incrível aerofólio que abre e fecha conforme a velocidade, né? Eu acho muito legal. Então, gosto pessoal, acabei não colocando, tá? Mas vocês façam aí da maneira que vocês acharem mais legal, tá? Aquela pergunta, se vale ou não a pena ter esse carro na garagem, como o carro, vale sim, tá, galera? Assim como eu falei no primeiro vídeo. Esse carro é muito legal, muito bonito. Essas lanternas em LED aqui. Na frente também tem o DLR, né? O Daylight Running no para-choque e tem os faróis projetores normais, né? No carro. Então, é um carro muito bem feito, muito legal. O interior é genérico, mas compensa sim ter ele na garagem. O que não compensa é pagar R$ 2.600.000, né? Então, isso eu já havia dito antes. Você tem que esperar algum desconto. Tem que esperar esse carro aqui aparecer de graça na... No guincho ou na roleta do cassino. E aí sim, você tenta pegar ele de alguma maneira. Beleza? Mas R$ 2.600.000 é puxado, tá bom? Mas é um carro incrível. Fica bonito em qualquer garagem, galera. Olha isso aqui. Muito moderno, né? Assim, as linhas, se você for ver os vincos, vale sim a pena ter ele na garagem. Só que R$ 2.600.000 é doido. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário. Se você agora está conseguindo fazer o glitch da cor. E até o próximo vídeo, pessoal.